Cá estamos nós, chegamos de viagem, estamos no mercado. Gente, eu acabei de pegar o meu presente de dia das mães. Aham, tá feliz, tá animada. Eu tô muito feliz. Gente, eu não vou mostrar aqui. Ela merece. Mas, gente do céu, meu Deus, eu tô muito feliz. Alguém tá feliz. Chegamos em casa, né, João? É? Você tá feliz, amor? João, você tá feliz? É. É? Então tá bom. João, João. Esse cabelo, João. E esse cabelo, João. E esse cabelo. Se vocês encontrarem um mocinho engatinhando pelo aeroporto, com meinha de panda. João, João. Olha lá, nem olha pra trás, gente. Tá nem aí. Tem que é liberdade, olha. Ah, mas olha como. Meu filho fica quando vê o papai pregar. Tem gente conversando com a serpente na sua. A oportunidade de ver os que se ouvem. Ah!